Olá pessoal, meu nome é Arthur. Hoje nós vamos baixar, instalar e configurar o Mozilla Thunderbird, que é um aplicativo similar ao Outlook. Então, vamos baixá-lo. Eu vou abrir aqui o meu navegador, uma planilha aberta, vou abrir uma nova aba e aqui eu vou escrever o nome do programa. Thunderbird. Ok? O primeiro link aqui na minha ponta já é o site do fabricante, tá? Eu procuro sempre baixar do site do fabricante, que a gente tem certeza que não vem aqueles outros programas indesejados ou até mesmo um vírus, tá pessoal? Vamos aqui, baixar. Thunderbird Setup. Agora eu cliquei para executar o arquivo, começou a instalação, vou autorizar a instalação. Aqui, primeiro botão, avançar, tipo de instalação, definir como padrão, eu posso aqui deixar o Thunderbird como aplicativo padrão de e-mail, então eu vou deixar marcado também, vou avançar e instalar. Um minutinho, ele já vai terminar a instalação. Pronto. Iniciaram o Thunderbird agora. Vou deixar marcado, vou concluir. E aqui está ele. Aqui está o programa, esse é o rosto dele. Opa, fiz alguma coisa. Esse é o rosto dele, tá? Aqui fica a caixa de entrada e outras pastas que você tiver. Aqui no meio, mostra as mensagens das respectivas passas. E agora nós vamos configurar. Eu vou clicar aqui no menu. E vamos procurar aqui onde adicionarmos as contas. Perfeito. Catálogo. Novo. Tá aqui. Outras. Não. Vamos. Aqui então, pessoal. Os três pontinhos do menu. Eu vou em Novo. Configurar conta de e-mail. Perfeito. Tá. Aqui, esses dados vocês têm que ter, tá? Vou colocar o meu, obviamente, o seu nome. Vou colocar o meu aqui. O meu endereço de e-mail. Vou colocar o meu endereço de e-mail. E a minha senha. Vou colocar uma senha errada aqui, tá? Propositalmente. E vou continuar. Assim, o próprio Thunderbird procura as configurações de e-mail e configura para você sozinho. Eu tenho a opção aqui também de configuração manual, tá? Aqui, ele me diz se eu quero o IMAP ou o POP. O IMAP, eles... A diferença entre o IMAP e o POP é que o IMAP salva as mensagens enviadas aqui do computador na nuvem, no seu webmail, no seu servidor de e-mail mesmo, tá? Enquanto o POP3, ele baixa todas as mensagens para o computador. Inclusive, as que você envia do seu computador, ele só deixa no computador. Ele não envia isso para o seu servidor de e-mail também. Então, eu recomendo o IMAP, tá? Porém, quando você tem uma caixa de e-mails grande e a capacidade lá no seu servidor não comporta tudo isso, tá? Você pode usar o POP3 para solucionar isso. Aqui em recebimento. Essas informações aqui de POP, IMAP, SMTP, qual a porta que vai ser usado, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou voltar no meu navegador, vou abrir uma nova aqui e vou colocar aqui. Vamos usar, por exemplo, um e-mail da LocalWeb. LocalWeb, configuração de Thunderbird. Aqui, Thunderbird. Ele mostrou aqui uma página de ajuda da LocalWeb. Vamos abrir. Ótimo. E aqui, ele tem os números que você configura lá no seu Thunderbird, tá? Aqui, e-mail, traço SSL, vai no... Vamos abrir aqui. Vai aqui em nome de servidor, a porta também está discriminada ali no site. E, perfeito. Feito isso, vocês vão clicar em concluído e ele vai, já vai baixar as mensagens, tá? Aqui no seu novo Thunderbird. As funções todas são bem similares aqui a qualquer outro aplicativo de e-mail, né? Para receber mensagem, escrever mensagem, o catálogo de endereços, as pastas. Vou fechar esse aqui. E vou exemplificar aqui também, então. As configurações de todos os e-mails que vocês podem achar na internet. Vou colocar aqui até do Gmail, né? Gmail, configuração, configurações no Thunderbird. Aqui, também, então. A página de suporte. Também dizendo como fazer a configuração do Thunderbird. Pronto. Vamos ver se a gente acha a pasta. Código está pronto. Tá pronto. Ah, perfeito. Configurações no seu conto do Gmail. Arquivo novo, configurações no seu conto do Gmail. Está logo no do e-mail. do Gmail fica mais fácil vocês não precisam fazer as configurações manuais mas para aqueles servidores que precisam agora vocês sabem onde buscar muito obrigado e se gostou do vídeo dá um like, se inscreve no canal se tiver sugestões de vídeos de explicações que eu posso fazer deixa nos comentários um abraço, até mais